E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doggy Challenge, canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje é um daqueles vídeos sem tanta edição assim, é mais uma conversa minha com vocês e aqui pra gente trocar uma ideia sobre a nossa sanidade mental aí durante a quarentena, quem pode fazer, quem tá tendo esse privilégio de conseguir ficar em casa e deixamos claro que é um bom privilégio estar em casa nesse momento, não é mesmo? Inclusive se você está em casa, tem essa noção, né? Vamos ter um pouco de simpatia e empatia pelas pessoas que não podem ficar em casa ou que estão ansiosas tanto com suas dívidas, e eu sou um deles, tá ligado? Como vão pagar as coisas, como vão sobreviver, então pra não pirar na batatinha, eu decidi fazer esse vídeo e eu acho que é um vídeo que pode ajudar aí quem tá na mesma pegada. Consumindo muita coisa, lendo muita coisa, eu tive essa ideia que não é nem um pouco original, é só um pouco da informação que eu vi por aí e eu quis trazer pra vocês também pra falar o que eu tô fazendo pra tentar aliviar minha cabeça, tentar aliviar meu estresse e a minha ansiedade principalmente, né? Em tempos de confinação, a ansiedade e tipo, ser uma pessoa que pensa demais como eu, tá ligado? Você vai ficar pirando aí nas contas, no que tem pra fazer, no que não tem pra fazer, no que você tinha planejado e coisa do tipo. Mas vamos ao que é mais importante primeiro, saúde, não é mesmo? Saúde. Então a primeira coisa que eu recomendo é tentar de alguma maneira se distrair, não é mesmo? Então se distrair com livros, com filmes e séries e coisas do tipo, e mais um pouquinho pra frente desse vídeo, eu vou falar de umas opções até gratuitas pra gente aí se distrair, pra gente focar em outras coisas que vão ajudar a gente nesse momento, talvez esse vídeo fique desatualizado facilmente, porque essas coisas podem mudar e outras novas maneiras gratuitas ou não apareçam aí pra gente se distrair, pra gente melhorar esse tempo de confinamento e coisa do tipo. Mas vamos lá, essa ansiedade, tá ligado? De você pensar no futuro, de você pensar no que tá acontecendo, de você ver que o negócio tá ficando mais grave, coisa do tipo. A primeira coisa é tentar não entrar em pânico, eu sei que isso é bem difícil pra pessoas que tem síndrome de pânico, que tem ansiedade, que tem algumas coisas que são bem complicadas de dimensionar, sabe? E muita gente, como eu tava conversando com uma amiga minha, muita gente tem dificuldade de, cara, de enfrentar esses medos, né, quase todo mundo de cara, então muita gente se esconde desses medos no trabalho, na atividade física, no rolê, na bebida ou qualquer coisa do tipo, tá ligado? Nada contra, cada um faz o que quiser, mas quando você, isso é tirado de você, como é que você fica, tá ligado? Se você realmente tiver que ficar em casa, se você realmente tiver que não ver seus amigos, tiver que não tomar uma bebida no bar, tá ligado? Se você realmente não puder sair pra uma balada e, bom, enfim, se você distrair desse jeito, como é que fica o seu, o seu interno, né, o seu interior? É uma parada complicada. Deixando claro que eu não sou médico, tá ligado? Eu não trabalho com isso, com psicanálise, com psicologia, com nada do tipo. Se eu sou um cara que tá tentando passar por isso também e aí conversando com vocês e também um pouco sobre esse canal, né, velho? Que é disso que a gente fala, tá ligado? Já fiz vários vídeos meio que nessa linha e acho que quando tem a oportunidade é bom falar sobre. Então, assim, é bem difícil. Eu sei que é, mas a primeira coisa é tentar, tipo, não pensar tão à frente assim, velho. Não adianta sofrer por antecipação, tá ligado? É fácil falar, obviamente, e não, não, não tô, não tô sendo hipócrita, porque eu também tô, tô, tô tentando fazer isso porque, mano, eu não sei como vai ser daqui a dois meses, tá ligado? Não sei, velho, não sei. Não sabemos como é que vai ser. Então, não adianta pirar, mas ao mesmo tempo eu sei que a gente fica super inseguro, super com medo, tá ligado? Essa é a palavra aí, o medo nessas horas faz a gente fazer atitudes escrotas, não pensar nos outros, coisas do tipo, tá ligado? Tipo, ir no mercado e comprar tudo, quem tem dinheiro e tá fazendo isso. Que eu sei que a pessoa talvez nem seja má, mas tá fazendo isso pra se precaver e não tá pensando em mais ninguém e isso ela não tem a noção do mal que ela pode estar fazendo, tá ligado? Mas, é, enfim. Primeira coisa, galera. Uma dica que eu vi aí em muitos sites da galera que fala sobre isso de saúde mental e muita gente falando sobre é evitar, eu sei que é difícil, né? Porque a gente tá nesse momento agora, de evitar ser bombardeado de informações. Eu sou um cara que gosta de ler, sou nerd, vocês devem estar por aí também, são alguma coisa do tipo, também devem gostar de correr atrás de informação. Mas, cara, se você ficar em todo o site, a cada 5 segundos no Twitter, procurar o Instagram novidade, quantas pessoas estão ficando doentes, quantas pessoas estão, infelizmente, adoecendo de maneira mais drástica, precisando de UTI, quantas pessoas estão falecendo, você vai pirar. Você vai pirar porque aí você vai ver que o bagulho tá escalonando num nível. Então, assim, tenha um pouco de alienação nesse momento. É uma coisa estranha pedir, né? Mas, por exemplo, tipo, eu não sei nada do que tá rolando no Big Brother, mas, cara, quem tá curtindo o Big Brother tá de boa, tá ligado? Pelo menos em um momento da vida, num pedaço da vida. E a gente tem que ter esses pequenos momentos agora em casa, sabe? Esses pequenos momentos de alienação. Porque vários momentos a gente vai se cobrar pra tá fazendo algo útil em casa, né? Então, vou aprender uma nova língua, vou estudar pra caramba. Inclusive, tem um monte de faculdade, um monte de cursos oferecendo planos gratuitos, né? Ou deixando as suas mensalidades gratuitas por um tempo, tá ligado? Ou oferecendo mesmo material de estudo aí online pra você ter essa... Eu sei que não é fácil ter essa dedicação, essa rotina dentro de casa, Mas é isso que eu queria falar, que a rotina é muito importante Pra quem vai ficar confinado, ou pra quem tá levando isso a sério. Então, a rotina de você ter um acordado legal, fazer um negócio, ter pelo menos uma ou duas coisas que você encaixa na sua rotina, que vão fazer parte de você, do seu dia, tá ligado? Então, isso vai ser importante pra sua saúde mental, pra você ver que você tá ou evoluindo, ou pelo menos seguindo alguns passos pro seu dia, pra estabelecer uma meta no dia, alguma coisa do tipo. Atividade física, pra quem gosta, é algo muito foda, tipo, então tentem fazer em casa, dá um jeito, tá ligado? Na rua é complicado, eu não vou incentivar esse tipo de coisa, então vai por sua conta em risco. Mas dentro de casa dá pra fazer algumas coisas, eu sei que não é uma academia, não é um parque, mas é o que dá pra fazer, vamos fazer, tá ligado? Vamos procurar dançar, brincar com o filho, quem tem filho, meu filhão tá aqui, inclusive, ficando muito quietinho pra gravar esse vídeo agora, ele é muito bonzinho, tadinho. E tem várias coisas, tá ligado? Que você pode procurar fazer pra tentar se manter, pelo menos, alegre, pelo menos feliz. Eu acabei de falar do meu filho, fique em pé da sua família, velho. Pelo menos se você não tem nenhum caso, ou se a sua família não tem nenhum caso, se você não foi viajar, tá ligado? Fica perto da galera, fica perto, ou entre em contato o máximo possível, no telefone, via videochamada, quem pode, quem sabe usar tecnologia, coisa do tipo, tá ligado? Estreita esses lados, não se sinta sozinho. Pelo menos não tenha essa consciência que você não está sozinho, você está longe das pessoas, mas você não está sozinho. E isso eu acho uma parada que deve ser ressaltada aqui, tá ligado? Procure ler, procure ver filmes, procure ver séries, procure jogar videogame, se é o que você gosta, faça isso, cara. Faça isso com empenho, com vontade, procure os melhores, procure o que você estava querendo fazer há muito tempo, que é dentro de casa, né? Dentro do possível. E vá fazer, tá ligado? Tenta fazer um pouco, tenta estabelecer isso como parte da sua rotina para te manter são, para te manter ou exercitado, ou pelo menos com o cérebro ali, em chamas, ou saindo um pouco desse, dessa outra chama, dessa outra prisão social, agora, nesse momento, que essas informações, todas elas meio com tom negativo, ou com muito tom negativo, e aí é eladeira abaixo, se a gente se focar nisso, na minha modesta opinião, tá ligado? E, mano, tem várias coisas que a gente pode fazer, que estão gratuitas, obviamente, nesse momento, e eu queria falar isso para vocês. Não são um mar de opções, mas vamos lá. A Globo, por exemplo, liberou o Globoplay, que é o serviço de stream deles, para a galera, então, se você curte a programação da Globo, as novelas, as coisas do tipo, bom, saiba que existe, se você não sabia até agora, existe esse stream, e você pode assistir as novelas, os telejornais, coisas do tipo, acompanhar ao vivo, inclusive, você que gosta do Brinkie Brothers, e tal, e Peri Pão Duro, e eles têm conteúdos próprios, como séries, documentários, e conteúdos de terceiros, como o conteúdo da Disney, da Marvel, de séries, da Warner, e assim vai, tá ligado? Tem bastante coisa. Inclusive, esse aqui vai ser o caminho que o canal vai tomar, como eu não estou indo no cinema, e os cinemas estão fechando, e coisas do tipo, eu vou indicar para vocês, coisas que estão no Globoplay, que estão no Netflix, que estão no Amazon Prime, que estão por aí, nos serviços de streamings em geral, tá ligado? E se vocês tiverem algum pedido, comentem aí, e a gente vai trocar uma ideia, e se pá, vamos fazer esse vídeo sim, que a galera está precisando desse tipo de conteúdo, de indicação, e eu vou trazer umas indicações aqui, do meu gosto pessoal também, que eu acho que vocês vão gostar, pelo menos eu espero, tá ligado? Então, vamos continuar aqui, com as paradas que estão gratuitas, né? As TVs, por assinatura, várias delas, ou quase todas, começaram a liberar, já faz uma semana, ou pelo menos alguns dias, tá ligado? Os canais pagos, não todos, mas a maioria dos canais pagos, a rede Telecine, tá fazendo, fez isso pra todos os, todo mundo que tem uma TV por assinatura, mas é aquela TV básica, por exemplo, não tem os pacotes fechados, não tem os canais do Telecine, eles começaram a pegar, a liberar, pra todo mundo, que tem assinatura básica, pra poder assistir por tempo indeterminado, o Globoplay, eu não disse, mas é por 30 dias, valendo desde o dia 18, não é mesmo? De março, de 2020, e aí a gente tem as TVs a cabo, liberando o seu conteúdo, não são todas que estão liberando tudo, algumas estão liberando algumas coisas, mas a maioria está liberando aí, vários canais, tirando Premiere, essas coisas que eles ganham ainda, dinheiro com isso, eles estão meio receosos de liberar tudo, e eu queria indicar pra vocês, principalmente pra quem é de São Paulo, mas se eu não me engano funciona no Brasil inteiro, a SPCine Play, que é um serviço de streaming da cidade de São Paulo, e aqui eu vou ler pra não me perder, pra não passar a informação errada, então olha aqui ó, SPCine Play é a única plataforma pública de streaming do Brasil, a curadoria exibe filmes das principais mostras e festivais de cinema de São Paulo, ação inédita entre os serviços do gênero, o conteúdo fica acessível, simultaneamente aos eventos, e segue disponível na plataforma, a SPCine também exibe conteúdos exclusivos da programação cultural de São Paulo, são shows, espetáculos, performances para assistir, sem sair de casa, por lá ainda dá pra encontrar raridades de cineastas clássicos, como o do cinema brasileiro, como o Héctor Babenco, Zé do Caixão e Suzana Amaral, o serviço está disponível pra todo o Brasil, pelo site www.spcineplay.com.br, eu vou deixar aí o link na descrição do SPCine Play, porque eu acho um serviço interessante, principalmente porque está gratuito por 30 dias, então se você gosta, se você é cinéfono, se você gosta de shows, quer ver coisa do Zé do Caixão, coisa do tipo, filmes antigos, curtas, documentários, palestras, principalmente que estão relacionados à cidade de São Paulo, ou que são, se você mora na cidade de São Paulo, isso aqui eu acho que é essencial pra você nesse momento, e você gosta desse tipo de conteúdo, mas vai por mim, tem conteúdo pro Brasil inteiro, é bem legal, e tá gratuito, eu acho uma maneira interessante aí, da gente se ocupar, sabe, então a gente vai passar por dificuldades, assim, e eu sei que nem todo mundo tem dinheiro pra assinar o Netflix, nem todo mundo tem dinheiro pra assinar o Amazon Prime, né, e aí eu vou trazendo aqui aos poucos, as críticas, as indicações, na verdade, a maioria delas, e eu espero que vocês estejam passando por isso, da melhor maneira possível, e leve a sério, dentro do possível, a quarentena, eu sei que nem todo mundo pode ficar em casa, tá ligado, mas, vamos evitar pelo menos as aglomerações, vamos não curtir, isso aqui como se fossem umas férias, vamos respeitar, porque, tá sendo grave né, vamos ter essa noção, botar a mão na consciência, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu sei que é um vídeo diferente, é um vídeo bem sério, é um vídeo bem, bem olhando o olho de vocês aqui, trocando uma ideia, na mais sinceridade possível, e comenta aí, aí embaixo, qual que é a sua maneira de não ficar doido, nessa época aí, porque eu sei que é difícil, né, eu sei que esse tempo pode ser até meio pesurativo, mas a gente acha que a gente vai enlouquecer, dentro de casa, ou com tanta coisa na cabeça, tá ligado, é, tenha, seja mais gentil, com você mesmo, nesse momento assim, a gente vai precisar disso, tá ligado, e é isso daí galera, não esqueça de comentar aí, me seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aí nesse momento, pra gente trocar uma ideia, pra vocês saberem coisas novas desse canal, e pra saberem também da minha rotina, se tiver alguma coisa nova, com certeza eu vou publicar lá, me segue no Facebook, Twitter ou Instagram, onde for melhor pra você, beleza? e no mais galera, um beijo na bunda, até a próxima, vai, compartilha, e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí